Olá pessoal, eu sou a professora Lucy, eu vou dar umas dicas rápidas para vocês a respeito do dadaísmo e como essa vanguarda, chamada também de tendência artística, como ela então repercutiu na arte, como a partir do dadaísmo surgiram outras tendências e que acabaram influenciando a arte do século XX. Bem, o dadaísmo veio da Suíça, basicamente em Zürich, segundo que se sabe, numa reunião de artistas em que Tristan Tzara estava presente, eles estavam discutindo o valor da arte e de repente o Tristan Tzara teria pego uma espátula, colocado no dicionário, aberta aí uma página, colocado o dedo numa palavra e teria aparecido a palavra Dadá. E aí, no significado da palavra, estaria escrito Dadá não significa nada. E Tristan Tzara teria dito, é exatamente isso a arte vigente, Dadá não significa nada. Então, antes de qualquer coisa, dadaísmo seria um grito de protesto contra a arte vigente. Toda vanguarda europeia é, na verdade, uma tendência demolidora, né, contra a arte vigente. Mas o dadaísmo foi a mais radical delas, porque o dadaísmo era, na verdade, uma contra-arte. Dadá não significa nada, então nem a arte significava e muito menos eles. Não tinham uma proposta de construção de nada. A proposta deles era destruir a arte vigente. Por isso, na literatura, por exemplo, eles tinham uma espécie de uma receita, né? Você quer fazer um poema original? Você pega um jornal, escolhe no jornal um artigo, pegue um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Era basicamente isso. Aí, escolhe esse artigo, recorta as palavrinhas, coloca-as todas dentro de um saco, mistura-as bem, e depois você vai tirando palavrinha por palavrinha, escrevendo o seu texto conscienciosamente, obedientemente, na medida em que as palavrinhas forem saindo desse saco. E você terá, segundo Tristan Cisara, né, um poema muito original e ninguém vai fazer nada parecido com você. Então, isso seria, é claro, na literatura. A arte dadaísta, completamente caótica, nonsense, né, absurda, fazendo apologia às aberrações, à loucura, né? E, depois, é claro, passando isso para a escultura, é claro que vocês já devem ter visto a fonte de Marcel Duchamp, né? Ou ainda, aquele banquinho com roda de bicicleta também, que causou escândalo demais numa mostra em Nova York, que Marcel Duchamp reservou um espaço para fazer a sua apresentação de arte e no lugar do espaço ele teria colocado, então, essa fonte, né, com o nome lá, MUT, né, a data, 1919, como se aquilo fosse obra de arte. É claro que nós não vamos entender que essa fonte, essa latrina, né, esse vaso sanitário masculino que Marcel Duchamp comprou numa casa de materiais de construção, essa latrina, né, que eles chamavam na época, ela foi, na verdade, um grito de protesto contra a arte vigente. Não era para que todo mundo pegasse um objeto e saísse por aí só dizendo que era arte, mas era um reaproveitamento, ou então um deslocamento daquilo que era cotidiano demais para um outro contexto, para, né, para que se pensasse na... Também foi uma provocação para que o espectador pensasse na utilidade do objeto, na utilidade das coisas. Então, o dadaísmo também serviu para isso, pegar um objeto pronto, cotidiano, que serve sempre para uma coisa só, e transportar para um outro contexto, para fazer o espectador raciocinar e pensar a respeito da importância daquilo, né, enquanto um objeto feito apenas para uma única utilidade. É claro que o dadaísmo foi muito polêmico, mas nós vamos ver também que ele evoluiu para uma outra vanguarda que cai bastante nos vestibulares, que é o surrealismo. Então, numa próxima oportunidade, eu dou aí uma dica para vocês a respeito de como o surrealismo também aparece e que efeitos tem, né, as imagens surrealistas para os textos literários. Bem, até mais, muito obrigada!